No meu rádio viciado, ouço cães e desafetos Tocam flores pro diabo, um mal estar discreto Mas não lamento a sorte, numa velha latarinha Nesse pacto assinado, a letra não é minha Eu tô acostumado a minhas lendas inconstantes Tenha confiança em mim, só não tanto quanto antes Perguntei pra Robert Johnson se ele era como eu O velho sacripanta ainda não me respondeu Mas ouço ele intrusido, no meu braço tatuado Roubando minha pinga, botando mal olhado E o plus que eu ver no mundo, queira Deus seja o bastante Pra salvar a pobre alma, antes que o mundo alcance Colabou minha pinga, botando mal olhado Todo busco, governo, mundo Queira Deus, seja o bastante Pra salvar a pobre alma Antes que o voo do alcance